para o sul de Minas. Por lá, na cidade de Nova Resende, um ciclista de 58 anos foi atropelado por um carro no centro da cidade. O carro capotou após a batida e o motorista fugiu do local. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens impressionantes mostram que o ciclista consegue perceber a aproximação do carro e tenta parar. No entanto, o motorista já havia perdido o controle da direção e atropelou o ciclista. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro fugiu do local do acidente. Já o ciclista foi socorrido e levado ao pronto-socorro. Mesmo com o forte choque do carro, o ciclista teve apenas ferimentos leves e foi liberado após atendimento médico. Muito bem. Você que nos ouve pelo rádio 100,3 FM, quer ver essas imagens, quer testemunhar o quão grave foi esse acidente. Impressionante. E um milagre nesse ciclista ainda ter conseguido sair ileso, sem ferimentos mais graves. Entrem no nosso canal no YouTube, Onda Oeste FM Oficial, e assistam o nosso programa, essa reportagem.